Fala família, responde ao Beb, DJJS, o último que ganhou foi o DJGB, DJGB agora desafiou o JS. Ei, pode soltar? Para o ímpio então pra começar aí. Quem vai? Então, GB, responde ao Beb, criador do aquecimento global. Aquele aquecimento que a gente toca no baile. Responde ao Beb. Beb. Beb então, criador foi o DJ Mandrake há 10 anos atrás. Tu toca até hoje o aquecimento global, hein? Então agora vai pra tu, JS. JS, rap do Silva é cantado por... Responde ao Beb. Beb. Beb, Bob Rum. Era só mais um Silva. Que isso, hein? Vamos estudar, hein? GB, tremendo vacilão. É hit da MC... Perla. Ganhou, Beb, JS. Batu, JS. Batu, JS. É... Feira de Acari. Qual MC cantava esse hit? É, sim, lá em Acari. Responde ao Beb. Beb, garoto. MC Batata. GB, Patu. Qual foi o ano que foi lançado o rap da felicidade? De Cidinho e Doca. Responde ao Beb. Errou. 95. 1995, Beb. 1 a 1, hein? Agora. Já tá essa? Foi. Pra fechar... Danadão da Nova Geração. É hit de Jonathan Costa que foi lançado em... Responde ao Beb. Eu bebo de novo. Beb. Ano 2000. Vai, acho que tá dormindo. Vai. Então como é que ficou essa aí? 2 a 1. 2 a 1? GB ganhou de novo? E aí, GB? Quem tu desafia? Vou chamar agora meu parceiro. Ano 12 irmão também. Moleque PH. Aula, então? Chorou, JS. Chorim. E aí, GB? E aí, GB? E aí, GB? E aí, GB?